Vamos lá. Bom, então a gente está nesse momento aqui, finalizando o fechamento do portão número 1. Nós já fizemos o fechamento do portão número 3 e agora a gente vai para o portão número 2. Os portões 1 e 2 são de acesso aqui do cais embarcadeiro, então nesse momento a gente está fechando aqui, interrompendo as atividades do cais embarcadeiro. Em seguida a gente vai para o portão número 11, que é o de acesso ali à Avenida São Pedro, também já de uma maneira preventiva, visto que são 8 portões que precisavam ser fechados. Dos 14, 6 já estavam fechados permanentemente, mas a gente está sim pecando pelo acesso, a gente está acompanhando o nível do Lago Aíba, ele vem subindo, o que a gente não quer é ser pego de surpresa, principalmente na madrugada, quando o efetivo do demaio é baixo, a gente está só com a equipe de plantão, então a gente quer evitar ao máximo o avanço dessas águas para dentro do continente, enfim, afetando a questão viária, a questão dos comércios aqui, então a gente tem agido sim de maneira preventiva. Nesse momento, agora, por volta das 15 horas, o nível do Lago está em 2,75, a gente tem uma boa margem, mas sim essa ação preventiva para evitar ser pego de surpresa.